Música Sábado à tarde, patrimônio Regina na zona sul de Londrina. Luciano Pagliarini levou um grupo de amigos ciclistas para reconhecer o percurso da prova que acontece no próximo dia 17. A gente está fazendo uma coisa para movimentar o ciclismo, para movimentar essa atividade que é tão bacana e o futuro pode ser que a gente traga para cá também um circuito brasileiro, um circuito internacional, mas por enquanto é uma ideia de brincadeira para o pessoal da região aqui de perto. Vai ser a primeira edição da Palharine Marathon Bike, uma prova para gente como Elvis, que treina por incentivo de amigos há dois anos. É um encanto da natureza, das estradas, do peão lá do mato que a gente vê de manhã, né? A gente acorda seis horas da manhã, uma coisa insana, né? Mas seis horas da manhã para pedalar com frio. Caio, 44 anos, há cinco meses sobre rodas, conquistou um resultado físico que surpreende. Eu estava obeso, eu estava com 136 quilos, comecei a caminhar, um amigo me chamou para pedalar e eu comecei a pedalar, comecei a pegar gosto, participei de uma prova de aventura junto com meu filho, a gente ficou até numa colocação legal e aí eu não quis parar mais e perdi 23 quilos em cinco meses. Quem participar da prova vai encontrar este visual. São estradas rurais onde Palharine costumava treinar quando estava em Londrina. O circuito foi idealizado por ele mesmo. A prova deve reunir mais de 500 participantes da região e também de outros estados. São duas categorias, uma de 40 quilômetros para os ciclistas mais experientes que já treinam há algum tempo e outra de 22 quilômetros com um percurso com poucos obstáculos para quem está começando. Vai ser a primeira de uma série de tantas que a gente espera fazer pela frente aí e realmente está sendo muito legal, a gente está sendo surpreendido a cada dia que passa. Luciano Palharine tem 32 anos. Depois de 17 de carreira como ciclista profissional, 15 títulos brasileiros, campeonatos pan-americanos, mundiais e várias conquistas internacionais, ele parou de competir. Agora assumiu uma função estratégica para o ciclismo no Comitê Olímpico Brasileiro. É o responsável por desenvolver uma equipe nacional visando as Olimpíadas de 2016. Vai reunir as promessas do ciclismo em Maringá e já começa a incentivar a participação em competições internacionais. A Prefeitura de Maringá já liberou para a gente a parte de alimentação e alojamento. Infelizmente Londrina não suporta esse tipo de trabalho porque a gente precisa de um velódromo importante para isso e Maringá, que até aqui pertinho acaba nos dando essa oportunidade de trabalho. Então a gente vai fazer um trabalho muito grande em Maringá, um trabalho muito bruto mesmo para tirar muita molecadinha nova. E depois precisamos usar a pista do Rio de Janeiro para um grupo grande agora de pessoas que vêm treinar para as etapas da Copa do Mundo, que são em dezembro até fevereiro. São quatro etapas, Inglaterra, China, Colômbia e Austrália. Vamos já para essas corridas. A Prefeitura de Maringá e Austrália